Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, Pega minha barriga, por favor, felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, Achei que era o hino chinês, mas é o hino do Grêmio, parabéns. Viva o João Pedro! Faz muitos desejos, faz muitos desejos. Só para de tocar a música e depois... Depois de cortar. Como que é só? Faz um pedido. Viva o João Pedro! Parabéns, amoreiro. Ju, pega uma tesoura. A bola é massa, hein? A gente brincou porque a gente comprou lá, era 25, que ia tocar o hino chinês. Parabéns pra você. Tem que desativar a música e tem que cortar aí. Só vai parar de tocar quando acordar não sei o quê. Tem que cortar alguma coisa. O fio central. E disso eu podia cortar quando... Acho bom chamar o Corro Bombeiros. Tem que cortar. Ah, compra gás e entende gás aí. É um fio, é um fio. Não é. É esse mesmo. Pô, isso é pra cirurgião, pô. Já tira a Bela inteira e leva lá pra cozinha até calar a bateria. Não, ninguém come o bolo. Isso, né? Pra lá na cozinha. Ele me fecha no caldo. 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 Legal, legal. Ele faz o fio central. No Facebook. Ele segurando isso no Facebook. Isso aí abria, então acho que tem que abrir isso aí. Não, tá. Já abriu, já formou um bolo. Vem pra esse seu celular, deixa eu tirar uma foto sua. Eu ia trazer umas duas aí. Pronto, abriu, abriu. Agora tem que comer a bola. Se você quiser que a música pare de tocar, corte o fiozinho central. Tem um software aqui que explica o programa. João, olha aqui, João. E aí, depois de corte a tesoura, João. Não, deixa ele aparecer no Facebook. João Pedro. Propaganda da vela chinesa. Tá comprado, era 25 de março. Ai, não fala, Tati. A vela, ora-se. Pois é, mas aí a gente vai estragar o Face. Olha esse legal o Face. Não vai nada, vai nada. Não para de tocar. Essa aqui ela vai aparecer no Faustão. Tranquilo mesmo. Vai, João. Até você fazer 18 anos, você termina. Ela tá tocando. Não para. Eles até ensinam a... Traz o martelo. Eu já cortei o treco aqui. Traz o martelo. Eu não posso ver que dói. Leu o que é para cortar ali, Juliana? Atrás? Ninguém sabe. Corte o fio central. Corta a bola inteira. Então tem que abrir a bola. É que o fio fica dentro da bola. Tem que abrir a bola. Tem que abrir a bola, né? A bola não abre. Agora tem um Lego dentro para você brincar. Aê! Parabéns! Mas olha, aqui é uma boa invenção essa bola. Só que eu achei que tocava o hino do Grêmio, né? Não, não era o do Grêmio. Era só a bola dela. Tem toda uma... É! Tem toda uma... Uma tecnologia, né? Uma tecnologia toda. Tem um manual aqui. Tem um manual. Tem até manual. Tem até manual. Só que o ideal é ter um computador. A vela já é um invento, né? A vela tá indo até. Faca para cortar o bolicho. Aqui, ó. Aí! Tchau!